Pai, estou aqui, olha para mim Desesperado por mais de Ti A Tua presença é o meu sustento A Tua palavra, meu alimento Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim Vem, filho amado, vem em meus braços descansar E bem seguro Te conduzirei ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Te envolverei Quero olhar em Teus olhos Tuas feridas sanarei Pai, estou aqui, olha para mim Desesperado por mais de Ti A Tua presença é o meu sustento A Tua palavra, meu alimento Preciso ouvir A Tua voz dizendo assim Vem, filho amado, vem em meus braços Desesperado por mais de Deus E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Te envolverei Quero olhar em Teus olhos Tuas feridos Tuas feridas sanarei Tuas feridas sanarei Tuas feridas sanarei Enfim, filho amado, vem em meus braços Descansar Vem, filho amado, vem em meus braços E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Te envolverei Quero olhar em Teus olhos Tuas feridas sanarei Vem, filho amado, vem em meus braços 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 O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo Eu vou Para os braços do meu Pai Onde encontro perdão Para os braços do meu Pai Onde encontro aceitação Você pode erguer as mãos Como uma criança Pedindo o colo Pai Toma-me em Teus braços Eu preciso de Ti, Papai Vem Espírito Santo Nos ensinar A chamar A Papai A Papai Deus não é Como aquele Pai Eu senti Deus não é Aquele Pai violento Agressivo Aquele Pai infiel Não Ele não é Como aquele Pai Que você conheceu Ele é um Pai perfeito Poderoso para suprir Tudo o que te faltou Poderoso para imprimir em você O seu próprio caráter Desvelho amado Desvelho amado Pelo Pai Chame por Ele Ele vem Ele vem Ele vem ao Seu encontro Chame por Ele Chame por Ele Chame por Ele Chame por Ele Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Chame Aba Meu Pai Chame Aba Ele vem Pai Meu Pai Meu Pai Tu és meu Pai Tu és meu Pai Tu és Papai 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 Eu vou para os Teus braços Papai 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 Meu Pai Meu Pai Folha Meu Pai Meu Pai Meu Papai Papai, Papai, Papai Pai Meu Pai Meu Papai Oh Papai Que seja nada de Ti Eu Te quero Meu Papai Meu Pai Meu Pai Meu Papai Pai Meu Pai Meu Papai 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 Obrigado.